Eu só quero falar sobre lockdown, tá? Lockdown principalmente envolvendo, vou falar sobre mercado livre e um dos principais pontos que muita gente tem nos questionado e nos perguntado. Isso vai ser um pouco particular de cada cidade. Por quê? Existem cidades que não tá tudo fechado, igual o Ribeirão Preto, tem dois pontos de envio funcionando. Então mesmo que você não tenha coleta, tem dois pontos de envio funcionando dentro desse sentido. Mesmo que você vá no ponto de envio, tem dois pontos de envio funcionando pra você poder levar. Esse é o primeiro fator. Primeiro, se tem alguma coisa aberta, quando a gente fala de Melinete, quando a gente fala de Correio, se você estiver no Correio, se é uma análise ponto a ponto município ao município. O mercado livre tá tentando ajudar a gente. Na home, quando você entra em vendas, tem ali em cima pra você ver os pontos que estão funcionando, tá bom? Quem for de Ribeirão Preto, eu aconselho o Arturzão. Então o Arturzão tá na Zona Norte, é um parceiraço nosso aqui, um cara de super responsabilidade dentro desse cenário. Então esse é o primeiro ponto. Temos que ver se tem alguma coisa aberta. Ale, segundo ponto. Mesmo que tenha algo aberto, o que você tem que tomar muito cuidado é se você está podendo transitar na rua, mesmo que seja só pra levar. Lembrando que aqui ninguém tá burlando Covid, tá gente? Nem isolamento. O que eu tô falando é que, no nosso caso aqui, se a gente puder não parar, eu não vou parar. Porque a gente precisa viver. Tem várias famílias que dependem dos nossos negócios, além da nossa. Então, cara, a gente vai faturar com todos os cuidados possíveis, igual, tipo, da forma igual que a gente já tá tomando ali dentro, viabilizando pro colaborador vir, buscando colaborador, fazendo algo do tipo, tá bom? Então quando você olha pra esse cenário, está podendo transitar na sua cidade? Esse é o outro ponto. Você consegue chegar até esse ponto de envio? Segundo tiquezinho que você tem que analisar. Terceiro tiquezinho que você precisa analisar. Se não tem nada na tua cidade funcionando, se não tem algum ponto de envio na região. Se tiver ponto de envio na região, perto, tipo, cidade do lado, cara, pode levar lá naquele ponto de envio se estiver podendo chegar lá no ponto. Então por isso que eu falo que é muito particular de cada cidade. Cada cidade tá num momento. Eu não vou nem falar estado. Porque no estado mesmo aqui tem várias cidades que estão em situações diferentes. Lockdown total, parcial, sem lockdown. Então tem várias cidades em situações diferentes ali nesse caso, tá? Então o primeiro é isso. Ale, não estou no ponto de envio. Verifica se o seu correio vai funcionar. Se ele tá pelo menos recebendo, se ele tá retirando, o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo? Porque tem vários transportadores trabalhando. Ah, Ale, não tem nada. Nem o meu correio, nem a minha cidade. Ah, e o mercado livre é foda? Não, nada disso. Então tá na hora, se já tem, se você ainda tá no CPF, cara, você escolheu estar no CPF, risco de negócio. Se ainda não chegou na sua cidade a Melinete, cara, infelizmente, paciência, isso vai continuar avançando. Se você não for conseguir vender, tá? Então a gente tem a situação que eu consigo vender, eu vou continuar apostando. Deixa a parada ativa e deixa a parada rolando. Não vou conseguir vender. E aí tem duas orientações. A orientação do chat é, primeiro, que eles não iam considerar as 24 horas, mas eles orientavam, tá? Se a sua cidade estava toda fechada, eles orientavam que você estivesse com os anúncios pausados, tá? Isso é chat, mercado livre orientando, beleza? Tá? Ah, Ale, o que você falou serve pra eu usar isso aqui? Se eles contarem as 24 horas? Não. Entra lá no chat, pede a mesma opinião e salva o chat, documenta isso num chat da sua conta, se você quiser continuar vendendo mesmo com tudo fechado aí. Dois pontos agora. A gente vai precisar monitorar a notícia pra entender se segunda-feira o lockdown acaba ou se segunda-feira o lockdown continua, porque pode ser expandido, tá? Qual a efetividade disso? Não vou nem entrar nessa discussão porque eu tenho a minha opinião e eu não acho que eu preciso falar ela aqui. Mas, tipo assim, eu não sei, eu tenho que trabalhar com o fato. E não é a gente que decide, né? Então, eu tenho que trabalhar com esse fato ali direto. Então, tem a chance de expandir o lockdown? Então, cuidado, porque você vai ter que, segunda-feira, você vai ter que postar. O que vai mandar nisso, né? Leito, não leito, tal? Acompanha aí o prefeito, acompanha, cara, Globo, acompanha as coisas aí. Independente se você gosta ou não gosta, você tem que acompanhar a notícia pra entender da sua cidade. Pouco importa nesse momento o que vai acontecer no resto pra medida de negócio do mercado livre, tá bom? O que te importa é a sua cidade diretamente. Se você entender que ela volta segunda, tá? Que é a hipótese que todo mundo tá trabalhando aqui agora, né? Não estende o lockdown, lockdown, pá, segunda continua. Agora eu tenho um ponto que tá todo mundo, que quase ninguém pensou, que a gente tava debatendo hoje de manhã na nossa reunião. Isso é muito legal porque a gente junta vários consultores, né? Que são todos os nossos consultores e a gente debate os assuntos. E esse assunto entrou em pauta pra gente debater. Então a gente não tá parado até segunda em venda, mesmo que você não possa vender. Você não está parado até segunda. Porque tudo que você vende até sexta-feira, depois do teu horário de corte, se ele é duas horas da tarde, se ele é três horas da tarde, se ele é quatro horas da tarde, depois do teu horário de corte, você só precisa postar ele na segunda-feira, tá? E na verdade, tudo que você vende na sexta, você poderia postar até segunda-feira, se o horário permitisse, ali dentro. Aí eu tô falando já de manter as 24 horas e etc. Então o que a gente tá recomendando? Sim, você pode colocar prazo de fabricação ou pausar os anúncios. Na minha visão, ambos vão ter o mesmo efeito. Uma pausa nos anúncios de dois dias, dois dias e meio, não é uma pausa que afunda a conta, na minha opinião, nos testes que a gente já fez, tá? Então você pode pausar e você reativa essa sua conta pra vender na sexta-feira, tá? Se você não for conseguir postar. Lembre-se, ali eu vou perder dois dias de venda, é melhor do que perder a tua conta. Então tomem muito cuidado com isso, com a decisão que você vai tomar, assumam a responsabilidade dessa decisão e tomem essa decisão, tá? Se você for nosso mentorado, se você for aluno, se você for aluno, manda no e-mail do aluno a sua situação, a gente pode opinar, a decisão final é sua, tá? Mas são esses mesmos fatores que a gente vai analisar. Se você for mentorado, você pode analisar junto no seu grupo de mentoria ou se você tiver reunião estratégica junto com o teu consultor a situação, tá bom? Então isso é o que a gente está orientando, beleza? E lógico, ali, tentei levar, fui parado. Cara, o que eu falei hoje pras meninas e pros meninos de manhã, na reunião eu acho que tem que ter honestidade, entendeu? Do mesmo jeito que eu fui na consulta do João Pedro, e se alguém me parasse, passei na frente de uma blitz, ninguém me parou, se alguém me parasse ali, eu falaria a verdade. Cara, você estava indo na consulta do meu filho, ela está de 38 semanas, então, cara, eu tenho que ir na consulta toda semana, independente do que está acontecendo, acabei de sair da consulta, tá bom? Tá bom, beleza. Se te pararem, na minha visão, você pode ser honesto, cara. Eu sou um empreendedor, um empresário, tenho X famílias que dependem de mim, então agora eu só estou indo levar o que a gente produziu, o que a gente embalou, até o lugar pra que eu não perca o meu negócio, e todas essas famílias, além da minha, vão pra cucuia. Então, cara, te entendo, você está fazendo o seu serviço, assim como eu, com respeito, não adianta ficar bravo, não adianta te xingar, nada disso. Cara, e verificar o que ele vai te falar e seguir a lei, né? Seguir a ordem que está sendo dada, tá bom? Então, é isso que a gente está orientando o lockdown. Situação super sensível, super individual de cada negócio, tá? Mas se você puder continuar vendendo, na minha opinião, continue, tá bom? Porque o contato da tua expedição continua sendo com as mesmas pessoas. Orientem a galera, né? A gente já orientou todo mundo, inclusive até no comportamento externo, tá? E eu já coloquei que sim, que se a gente identificar que se o comportamento dessas pessoas que estão trabalhando e convivendo entre elas não for coerente ao momento, sim, né? Da gente ter o respaldo e o cuidado com a saúde, a pessoa pode chegar a ser até desligada, tá bom? E o que eu estou dizendo é assim, cara, se você quiser ir pra balada, se você quiser ir pro parquinho, se você quiser ir pro barzinho, se você quiser se reunir, se você quiser... e você tá colocando em risco outras pessoas aqui dentro da nossa operação e, consequentemente, o meu negócio, você pode ser desligado da operação independente de quem você seja. Então, assim, esse é o ponto, essa é a postura, beleza? Fechou? Encerramos o assunto lockdown? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!